Fica, Fernando Nakagawa, eu quero saber se Tachade está para Dade, assim como Xandão está para Alexandre de Moraes. Talvez esteja. O nome, o carimbo, é bom, né? Popular, as redes adoram. Agora, tem uma coisa que é bem diferente, Tainá, como o Gustavo Nibi lembrou, ao contrário do que aconteceu lá atrás com a Marta Suplicy, então prefeita de São Paulo, de fato, naquela época, foi criado um novo imposto, né? A taxa, tinha uma taxa de iluminação e depois o negócio do lixo, então tinha uma ideia de tributo novo. Neste atual momento da economia, não há imposto novo, o que há, por exemplo, no caso das brusinhas, é a cobrança de um tributo que era simplesmente ignorado, o imposto de importação, que quando você importa, você precisa pagar este tributo. E, para além disso, o grande trunfo que a equipe econômica tem é a carga tributária. O governo divulga todos os anos o cálculo de quanto de carga tributária, de quanto de impostos, nós cidadãos, as empresas, todo mundo paga para o governo federal, para os prefeitos e para os governadores. E nesta história, ele tem uma coisa boa para ser contada. Por quê? No primeiro ano do governo Lula, a carga tributária caiu. A gente tem um gráfico para mostrar isso, que houve uma queda, a carga tributária total, o quanto de impostos a gente paga, estava em 33,07% em 2022 e caiu para 32,44% no ano passado. Uma queda de 0,64%. A gente voltou ao patamar que era visto ali entre 2017 e 2019, antes da pandemia. Aí você me pergunta, caiu o tributo? Nossa, eu não sinto isso. Pois é, talvez porque nós, cidadãos, a gente continua pagando o mesmo imposto. Quem sentiu isso foram as empresas. Dados da Receita Federal mostram que o imposto de renda das pessoas jurídicas caiu, em termos proporcionais ao PIB, o equivalente a 0,45% do PIB, quase meio ponto do PIB de queda do tributo das empresas. Também houve queda na arrecadação do ICMS, o imposto estadual, especialmente por aquela mudança no pagamento do ICMS, nos combustíveis, que foi uma mudança adotada no governo Bolsonaro e que foi desfeita agora no ano passado para este ano. Quem aumentou o pagamento de impostos fomos nós, porque o imposto retido na fonte, tipo o imposto de renda das pessoas físicas que está no contra-cheque, aumentou 0,33% e também a contribuição para a Previdência subiu 0,12%. Então, olhando para os números, Tainá e Uribe, a Dade pode até levar esse carimbo de taxade, mas no primeiro ano do governo Lula, a carga tributária caiu, e caiu especialmente porque as empresas pagaram menos imposto.